Aqui na unidade do Sesc, em Francisco Beltrão, já está tudo preparado para a realização de mais um circuito Sesc de caminhada e corrida de rua. Você também pode participar, reunir os amigos, a família e também nesse dia especial. Mas quem vai nos trazer mais detalhes é o Jonathan Weber, que está ao meu lado. Seja bem-vindo à nossa programação. Explica pra gente a respeito de mais esse circuito. Exatamente. No dia 2 de abril, nós vamos organizar aqui a quinta etapa do circuito Sesc de caminhada e corrida de rua que acontece no Paraná. O Sesc organiza 22 etapas em todo o Paraná e a nossa vai ser a quinta etapa no dia 2 de abril. O circuito Sesc, ele possui a corrida e a caminhada. A corrida, a gente tem aqui em Francisco Beltrão um percurso de 5 e um percurso de 10 quilômetros. E a caminhada, que a gente chama de caminhada da família, é um percurso de 4 quilômetros. A saída aqui em Francisco Beltrão é em frente à nossa unidade do Sesc, quem for correr às 7h30 e a caminhada às 8h30 da manhã. Quem não pode participar? Na corrida não pode participar menor de 16 anos. E segundo o nosso regulamento do circuito, todos os atletas que forem participar da corrida, nós precisamos de um atestado médico. Esse atestado médico tem validade por um ano. Então, quem já participou no ano passado, quem tem um atestado médico, ainda pode ser que esteja válido. Qualquer dúvida, é só consultar aqui a nossa unidade, o nosso SAC. A gente vai fazer essa conferência do atestado médico. Para fazer a inscrição do circuito, nós já estamos com as inscrições abertas. A inscrição pode ser feita no site do SESC, o sescpr.com.br barra circuito. Ou vir até aqui na nossa unidade, preencher a ficha de inscrição, tanto para a corrida quanto para a caminhada. A caminhada é gratuita, a caminhada da família, o percurso de 4 quilômetros é gratuita. E quem for fazer a inscrição para a corrida de 5 e 10 quilômetros, até no dia 18 de março, tem um desconto de 50%. A partir do dia 18 de março, esse valor vai dobrar a partir do dia 18 de março. E as inscrições vão até no dia 24 de março, a data limite, para se encerrar as inscrições da nossa etapa do circuito aqui, Francisco Beltrão. Já é um momento bem tradicional, que há uma grande participação popular. E é claro que as pessoas também se voltam um pouco mais para confraternizar, esse é um dos principais objetivos, estimular a prática de exercício, mas também ganham troféus. Os cinco primeiros colocados de cada categoria vão receber um troféu e todos os participantes da corrida, da caminhada, vão receber as medalhas de participação também. Quem for fazer a inscrição para a corrida de 5 e 10 quilômetros, ainda vai receber o kit atleta que contém uma bolsa do SESC, uma mochila, e uma camiseta também do SESC para poder participar nessa corrida. Esperamos aí aproximadamente 1.200 atletas, né? Nós temos uma estrutura, um espaço para receber todo esse público e a gente está preparado para isso juntamente com a nossa equipe e, claro, os parceiros nossos aqui de Francisco Beltrão. E é todo um acompanhamento também de profissionais médicos, caso alguém precise. Exatamente. A gente tem uma estrutura na hora da chegada, tem uma estrutura no percurso também com equipes médicas, equipes da área de saúde, enfermagem, para estar recebendo os nossos atletas nesse dia. Então eles podem ficar tranquilos. Nós também temos no percurso, é um percurso de 2,5 quilômetros, uma volta no percurso dá 5 quilômetros, duas voltas vai fechar os 10 quilômetros. Durante esse percurso, a gente tem todo o percurso balizado também por profissionais aqui da parte da Prefeitura, DB Tram, Polícia Militar também vai estar ajudando a gente nesse dia. A gente vai fazer o controle de todo o percurso, então os participantes podem se sentir tranquilos em poder participar da nossa prova.